Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, esse aqui é o nosso último vídeo da série As 10 melhores fases, speedrun de Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch, é isso mesmo Já botei essa fase aqui, se chama 20 segundos, 20 segundos, Doubting Desert Dash, é Nunca joguei essa aqui, não tem meu like lá, feito por esse americano aqui, o americano, não sei se é menino ou menina 19 segundos, é o record, 19,561 milésimos de segundos, feito pelo dono O nome do cara é Donald, não quer dizer que ele é o dono não, o Donald é esse, é um americano E vamos dar o play aqui, cara, 236 mil vezes já foi jogada e tem só 61 mil likes Vamos jogar speedrun 19 segundos, vamos ver se é fácil, a última que eu joguei aqui no último vídeo não foi muito fácil não Se você não viu os vídeos pra trás, eu vou deixar aqui na descrição, em algum lugar, todos os vídeos, beleza? Vamos lá Uou, ó, tá, é interessante a fase, uou, não dá pra fazer nada aqui, é o susto que você leva Meu Deus, eu tô achando que eu ia morrer A gente pula e acontece alguma coisa Uou, muito simples Ah, gostei, fácil, essa aqui até que é fácil, né? Tá tranquilo, tá tranquilo, gostei Não tive maiores dificuldades, vamos dar o like Pô, não, bati o recorde do cara, cara Não tem como diminuir esse recorde, vamos à próxima fase, próxima fase Vou deixar aqui o código pra vocês, peraí Ó, tá aí o código na tela pra vocês Podem pegar e jogar se vocês vão gostar, com certeza E vamos pra próxima fase Muito bem, tamo aí, nona fase, nona fase Quase finalizando o nosso top 10, hein? Cara, o recorde é 40 segundos É, vamos lá, vamos jogar Não sei se é fácil, não sei se é difícil, feito por esse inglês aí 40 segundos é o recorde Então você imagina que não deve ser tão simples o speedrun, né? Vamos jogar Essa aqui eu nunca joguei não, primeira vez que tô jogando, então O recorde é 40 segundos, mas só tem Não sei, não sei o que aconteceu De novo Aqui tem que dar uns pulinhos e uns pulões, cara Ah Interessante a fase, bem interessante Mas tu tem que dar pulinho e pulão Tem que controlar o pulo Ok, tudo bem, já entendi Pulinho e pulão Pulinho Quando você pula ali Ah, tinha que dar pulão aqui pra cair lá direto Não pode bater ali Ok, tudo bem, vamos lá Vamos lá, vamos lá De um jeito que eu não sei Aí agora realmente eu tô perdido Mas eu já tô entendendo aqui os toques do botão aqui Tocão, toquinho Tocão, toquinho Tocão Toquinho Tocão Ah, cara Não é fácil não Isso aqui eu tô achando que ia fazer em 5 minutos 3 minutos Tô levando um mau tempão aqui Quase 10 já É difícil, cara Super Mario Maker Speedrun É, speedrun tensa Mas eu gosto assim Eu não gosto daquela speedrun bobinha não Gosto da speedrun nervosa Isso aqui é bom Quase que eu morri, Cacilda Não, agora eu não sei Quase que eu morri Caraca, falta 26 segundos Não sei o que faz agora Ah, continua, né Tá bom Meu Deus Mas a fase é maneira A fase realmente é maneira Ah, eu tinha que ter aberto ali Tinha que ter batido ali Que ia acontecer alguma coisa Só vamos Só vamos porque essa fase aqui Realmente já tá dando nos nervos Não é um negócio tão difícil assim É isso, cara Cara, não é tão difícil assim não O negócio é Jumentice aqui Minha que tá Extrema Loucura, loucura Meu irmão, silêncio Silêncio, silêncio Porque não deu Uou, passei, terminei Só eu falei Agora eu vou Agora eu vou Eu não falei aqui no vídeo Mas eu falei aqui na minha cabeça Falei, agora eu vou passando essa bodega Maluco, eu fiz em 3 minutos O cara fez em 40 segundos Muito boa essa fase Mas demorei pra caraca Pra gravar Vou deixar aqui o código pra vocês na tela Eu sei que vocês gostam de ver E vamos lá Última fase Deixa eu botar aqui na tela pra vocês Pera aí Muito bem, muito bem galera Chegamos aqui no top 10 Top 10 Chegamos na última Se chama Collapse in Cavern Se fala cavern assim Não sei como se fala cavern Deve ser cavern 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 Não sei Mas deve ser por aí O recorde são 30 segundos Feito por um Canadense Canadian Vamos lá 276 mil vezes foi jogada Vamos lá Collapse in Cavern Super Mario Bros 3 A fase do Super Mario Bros 3 É Interessante Eu gosto mais da Super Mario World Mas vamos lá Super Mario Bros 3 Vamos ver quanto tempo a gente faz Não é speedrun isso daqui Então vamos Já que é assim Só vamos então Eu já entendi Ok Esse aqui manda aqui Aqui tem que sair da frente Daqui só vem Ah Eu já achei que não foi Cara Eu acho que Acho que o dedo que não foi O dedo é aquela Tá travado Sabe o que é Vamos lá De novo De novo Maneirinho Maneirinho Vamos lá Não é muito simples Mas tudo bem Precisa morrer ali né Precisa morrer ali Mas vamos lá Aí sim Aí sim É difícil Se tem aquilo ali É porque Vai ser necessário Em algum momento Na fase Pra você se segurar Então Vamos aproveitar Enquanto tem o negócio Caraca Caraca Cara Era ali Já tava no meio Do negócio Pô Pelo amor de Deus É fácil 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 nada É fácil quando tu passa Fácil Fácil Mas tá bom Mas tô gostando Esses speedruns aqui Tão sensacionais Ah Jumentos Que é só Caraca Será que é o dedo O dedo tá suado já Aqui Vamos Só vamos Só vamos Então Pronto Cheguei na metade É Passei na metade Tudo bem Ah droga Faz época pulando Caceta Não Chegar aqui Tô conseguindo Chegar Agora tá Mais fácil Também joguei Tantas vezes Aqui Agora o negócio É aqui Passei Passei Uou Finalizei Cara Só jogar Sem pretensão Eu levei Simplesmente Galera Pra gravar Esse vídeo 30 minutos Foram 30 minutos Pra gravar Esse vídeo Vamos dar o like Ah lá Eu levei 6 minutos Pra passar de fase O cara Levou 30 segundos 30 segundos Não Eu vou deixar Pra vocês Aqui Vocês tem que jogar Essa fase Essa fase É sensacional Aí o código Da fase Então é esse aí Esse aqui é o final Dos 3 vídeos Eu gravei 3 vídeos Aqui Pra quem chegou Até o final Mas não sabe As 10 melhores fases De speedrun De um determinado tempo Essas aqui são de 2019 No caso Então é o seguinte Gravei 3 vídeos Se você não viu o primeiro O segundo Volta pra trás aqui Vai tá aqui embaixo O playlist das 3 fases Deixa seu like Deu muito trabalho gravar Agradeço a sua audiência Se inscreve Cara Se inscreve Dá um apoio aí Pro criador aqui Padawan Tamo junto Gravando pra vocês aqui Desde 95 Eu acho Eu tô gravando isso aqui Não 95 não É 2015 Que eu tô gravando pra vocês Deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos Deu muito trabalho E eu agradeço Muita ajuda de vocês Valeu Tamo junto Se inscreve Me siga Nas redes sociais Vai passar tudo aqui embaixo Tamo junto Garotão Um abraço Fui E aí 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 E aí